Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos! Hoje eu vou te mostrar como fazer esse maravilhoso macarrão de abobrinha Macarrão de abobrinha ao alho e óleo low carb Então vamos na receita! Para nós fazermos o macarrão, eu escolhi essas abobrinhas mais fininhas e mais verdinhas Então você dá preferência para as mais novinhas e mais verdinhas Que fica o macarrão mais bonito Então aí nós vamos começar a passar ele nesse fatiador aqui Agora mesmo eu mostro a caixinha dele, daqui a pouco eu mostro a caixinha Então nós vamos começar passando a abobrinha Olha gente, ele fica assim ó Fatiadinho De compridinho, desse jeito Tem vários fatiador, depende de qual você comprar Então vamos continuar Gente ó, eu terminei de fatiar, olha como é que ele ficou ó A abobrinha, o macarrão ficou Desse jeito Nesse aparelhinho aqui né, porque tem diversos Esse aparelhinho aqui é dessa caixinha aqui ó É fatiador, tá falando aqui, fatiador espiral É, custou agora em novembro de 2019 10 reais e 90 centavos Então agora fatiei, então vamos fazer Daquelas abobrinhas que eu mostrei, eu só fatiei duas As menorzinhas, porque eu vou fazer só um prato pro meu filho Você pode usar pra afogar o óleo de coco Eu vou usar o azeite, porque fica mais saboroso Pode usar, se você não tiver óleo de coco nem azeite Pode usar óleo normal mesmo, que você tiver em casa Vou usar alho e vou usar um pouquinho de pimenta caiena Coloquei gente ó, um fio de azeite na frigideira E vou colocar abobrinha Lembrando que eu vou também usar sal Eu vou usar um pouquinho de sal rosa do Himalai Mas pode usar o qual sal você quiser, você tiver na sua casa Vou usar essa quantidade de alho Esse alho que eu tô usando é desse alho que já tem pronto ó Desse, ele é um alho frito já triturado Sal gente, sal é a gosto Então você põe a quantidade que você né, gostar Então eu tô usando esse sal rosa, o sal rosa do Himalaia Vou colocar um pouquinho, um pouquinho, uma pitadinha da pimenta caiena Então aqui nós vamos dar uma refogadinha Misturar bem Gente, eu não recomendo você colocar água não Fazer somente na água da própria abobrinha Que ela fica mais crocante Mas se você quiser mais molinha Aí você pinga Pinga umas gotinhas, vai pingando umas gotinhas de água Porque fica pronta em poucos minutos Aí você vai vendo o ponto que te agrada E aqui tá pronto Eu já vou desligar e servir E aí gente, vocês viram tanto que é fácil, rápido, super rápido Um prato super rápido de fazer E você pode fazer ele com variedades Com molho, pouco queijo ralado Fazer do jeito que você quiser A bolonhesa, um frango desfiado Da forma que você quiser Eu fiz ao alho e óleo Fica muito gostoso Então depois você coloca aí nos comentários O que você achou dessa receita Se você fizer na sua casa, coloque aí também Compartilhe com os amigos Dá like Se inscreva no canal E eu desejo tudo de bom Até o próximo vídeo Tchau, tchau